Motorista mamado, bebeu, ele fugiu após bater em um poste em Carmo do Rio Claro, mas ele foi encontrado na sequência. A polícia falou que ele tinha bebido. Põe no ar. O para-choque com a placa do veículo ficou caído ao chão. Veja o impacto da batida no poste. A frente do carro, no lado do motorista, também ficou danificada. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Davi João José e Miguel de Noronha Pérez, no bairro Honduras, em Carmo do Rio Claro. A polícia militar foi acionada. Segundo a PM, a equipe conseguiu identificar o suspeito pela placa caída. Na sequência, ele foi encontrado. O homem foi preso e levado para a delegacia de polícia civil. O caso é investigado. O caso é investigado, ficou pior, né? Porque se ele bate e para, ele ia dar um probleminha, mas como ele bateu e saiu, a polícia foi atrás e achou, deu um problemão. Entendeu? Então, o negócio é o seguinte. Ali já estava o batom na cueca. Batom na cueca, se você chega em casa, tira a sua carça, aí tem uma cueca com uma mancha de batom...